Música Em 80, quando largou a corrida, eu já era, eu tinha que ir a da seletiva com grande facilidade, que a seletiva era no percurso mesmo, 3 semanas antes eu fazia a seletiva nacional. Eu tinha toda essa confiança, essa grande confiança de eu ir bem na prova. Eu ia correr bem e me dar bem. Música Largou, eu saí tranquilo, andando ali a 2,40 por quilômetro, e eu vi a turma ali junto, quando passou no 3, 7,59, 8, nós passamos, né, ali na Libadaró, para pegar São João. E eu senti que eu estava bem, aí eu dei uma forçadinha ali, uma puxadinha, eu abri. E os meninos não foram, nem foi o Mamed, nem foi o Bustier, nenhum americano não foi, né. Então eu fiquei tranquilo. E eu fiquei aqueles 10, 15 metros na liderança. Peguei a São João, a Ipiranga. Na igreja da Consolação, o Mamed me aproximou, aproximou. No segundo rampa ali, que tem duas rampas na Consolação, ele me passou e abriu uns 30 metros. Música Aí o que via na televisão na frente, eles me perguntaram aqui atrás, João, o Mamed não está indo, vai que você pode buscar ele. Porque ele viu que eu estava mais sossegado, que eu não tinha forçado muito na subida, eu me mantive, né. Ele passou, abriu e eu deixei. Música Música Quando chegou em frente ao Másper, eu passei do lado dele, né. Ele não teve nem reação, foi uma passagem assim, denso, tranquila, mas muito árdua, porque nós estávamos ali já a 2,40, 2,35, não sei, além de um pouquinho lá, muito forte, né. E ele ainda perdeu o segundo lugar. Música Música Eu estava aqui na chegada, aqui na Paulista, quando o Zé João da Silva ganhou a São Silvestre, e fazia, tinha um jejum, de 34 anos, que um brasileiro não vencia a prova. Então, esse dinheiro para mim marcou, porque eu estava na chegada, o Zé João cruzou a linha de chegada, e todos nós da Federação Paulista de Atletismo, estávamos ali torcendo por ele. Música Música Tudo ficou melhor, mas bem melhor de tudo na vida, a tua vida vira pája, né. Minha pája foi ganhar a medalha de ouro, né, olímpica, né. Igualzinho, eu disse que o valor, as forças, medir, é tanto quanto aquela pancada ali de queimar um tabu de 34 anos, né. Foi a mudança do cidadão, Zé João mudou. Música Música E para completar a nossa felicidade, eu consegui vencer a corrida de São Silvestre, é, numa época em que pensava-se que era muito difícil o brasileiro vencer. É o Brasil, é o Brasil, rompendo 83, uma vitória emocionante e espetacular na São Silvestre. Zé João da Mata do Brasil. Segundo lugar, ele nem aparece, espouco, regiões, toque em sirenes, toque em buzinas, é o Brasil, é o Brasil. Em 85 foi mais tranquila a vitória? Mais tranquila, porque já era 12.640 metros. Então já dá para você respirar, você já não empenha aquela velocidade, né. Então eu senti, assim, um certo conforto. Apesar que o meu adversário era o Rolando Vera, né, assim, de ponta, né. Foi o Timamboe, mas o Timamboe veio também, o africano. Ele mais um lá, o Barier, da Tanzânia. É, eu quatro vezes. Então eles não, quando eu abri do meio para o final, eles não foram mais. Eu não tive mais nenhum desconforto, vamos dizer assim, né. Eu cheguei com um ambiente... Olha para a chegada do brasileiro que vence a 61ª São Silvestre com muita vontade, muita disciplina nos seus movimentos e muita garra ele vem chegando. Aí vem ele, José João da Silva. Confetes, Serpentinas, é o Brasil saudando o campeão José João. Olha o sorriso dele, Peirão. E aí está José João da Silva e vamos agora para a expectativa de quem será o segundo colocado. O fato de ter participado na carrera de São Silvestre mudou a minha vida e deu um giro de 180º. Em todos os aspectos, e também mudou em 180º, o deporte do Equador. A pressa publicou muito o que era a carrera de São Silvestre. Os meios de comunicação transmitiram em vivo. E quando quedou, ou por segunda vez e a primeiro, foi a televisão ecuatoriana. Eu acho que comprou os direitos para transmitir em vivo, como se fosse um partido de futebol. Eu me sentia mentalmente muito seguro e muito forte que podia ganhar esta carrera. Então, eu acho que a parte mais importante era a parte mental. Porque o que é certo é que o recorrido, o recorrido da carrera, tem suas dificuldades. Mas nós, aqui arriba, a 2.800 metros, vamos na montanha e temos dificuldades mais complexas, mais difíceis. E isso, eu acho que era uma vantagem sobre o resto dos deputistas europeus, africanos, mexicanos. E também, uma vantagem sobre os atletas brasileiros. Fui campeão de São Silvestre em 94, e fui o primeiro brasileiro em 93, fui o sétimo colocado. Em 94 foi um ano maravilhoso para mim. E fechei com chave de ouro, né? A corrida de São Silvestre. Porque se eu soubesse, para mim, é uma das corridas mais difíceis do mundo, que eu te falo assim. Em todo sentido, né? O percurso não é fácil, né? A largada, aquela época, era difícil por causa de quê? As pessoas queriam aparecer na televisão. Muita gente ficava na beiradinha lá. Saiu da Paulista, entrou para... virou para entrar na constelação. Todo mundo entrando, se você não ficasse esperto, você era desempelado, né? E é subida, brigadeiro, né? Aí você tem que estar preparado para você largar bem, né? Saber naquela dosagem certa e estar preparado para subir, meu amigo, né? Mas graças a Deus, se fosse 30 metros, eu era vice. Porque eu não aguentava, não. A partir do quilômetro 10, 10 quilômetros ou menos, eu já comecei a sair do grupo. Eu lembro que ele estava lá. Pita Baeza, a Lisabebe, o Vanderlei Cordeiro, o Germão Silva e o Silvio Guerra. Aí eu larguei na frente dele, na Brigadeiro, né? Aí eu fui, 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 fui. Aí chegamos 12,5 por 13 quilômetros e eu comecei a sentir um cansaço, um calor danado. Graças a Deus, quando chegou lá em cima, na Brigadeiro, quando virou o Vanderlei no Paulista, agora eu não perco mais, não. Mas se tivesse mais ou menos uns 30 metros, eu acho que eu ia pedir arrego. Mas deu tudo certo, né? Antes de correr, eu não gostava de corrida. Eu via a corrida de São Silvestre na televisão, propaganda, eu ia chamar uma palhaçada. E de repente, chega mais um palhaço para ganhar aquela corrida com todo o respeito. E aí E aí E aí